Fala pessoal, tudo bom? Tô aqui no aeroporto Chegando de viagem não, ainda tô numa transição aqui Tô aguardando o meu próximo voo Mas eu quero falar com você hoje o seguinte Sobre ciclos, ciclos, a vida é feita de ciclos Eu não sei qual é o ciclo que você tá vivendo hoje É um ciclo virtuoso ou é um ciclo vicioso? E o ciclo vicioso nem sempre você tá consciente de que ele existe Tá? Mas eu quero que você analise a tua vida Analise a tua vida aí nos últimos tempos, meses, quiçá um ano, dois E perceba Se as coisas estão se repetindo Se aquilo que você sonha, que você almeja não está saindo, não está acontecendo Possivelmente você tá num ciclo vicioso Isso é inconsciente Ninguém escolhe viver uma vida que não tá legal Ninguém escolhe não ter saúde Ninguém escolhe conscientemente não ter um bom relacionamento Ninguém escolhe conscientemente não ter um bom trabalho, um bom emprego, uma boa renda E eu vivi muito isso Mesmo sendo naturólogo, terapeuta, coach, etc E várias formações eu vi isso durante um bom tempo da minha jornada Isso só mudou quando eu fui tratar tudo isso na raiz Aí eu comecei a sair do ciclo vicioso Pra um círculo virtuoso Onde hoje eu tô aqui né Viajando, saindo, trabalhando, fazendo o que eu amo, fazendo o que eu gosto, impactando vidas Porque eu já fiz isso lá atrás Porque eu fiz a transformação em mim primeiro E esse é o ponto É isso que a gente precisa fazer Então faça essa análise Dá uma olhada Coloca no papel Nos últimos seis meses O que você tinha planejado? Você executou? Aconteceu? Como é que tá o corpo? Como é que tá a saúde? Como é que tá a energia? Como é que tá a vitalidade? Como é que estão os teus relacionamentos? Como é que tá tudo aquilo relacionado a trabalho, carreira, parte financeira, projetos Como que tá os teus últimos seis meses? E vai mais além, se ficou fácil Como que tá o teu último um ano? Olha pra tudo isso Vai te fazer refletir Ciclo vicioso, ciclo virtuoso E o que você precisa fazer pra que essa mudança ocorra? O que não adianta é só querer Querer é parte fundamental do processo Mas só o querer é muito fraco Não tem força suficiente pra te gerar um movimento interno Que é necessário Pra ter ajustes, mudanças neuronais E de fato você conseguir aplicar e fazer aquilo dia após dia Pra chegar onde você quer chegar Valeu? Abraço